Prepare-se para embarcar em uma jornada hipnotizante pelos recônditos das emoções nesta narrativa épica. Prepare-se para conhecer os mistérios desvendados por um verdadeiro mestre das emoções, Druva, cuja sagacidade e domínio sobre os fios das paixões humanas são lendários. Você está prestes a mergulhar em uma aventura que não apenas cativará sua mente, mas também ecoará em seu coração, transformando-o para sempre. Ah, e não se esqueça de deixar sua marca com um like e, é claro, inscreva-se para mais dessas jornadas emocionantes. Agora, sem mais delongas, adentremos juntos neste conto fascinante. Era uma vez, em uma aldeia pitoresca, aninhada entre montanhas majestosas e vales verdejantes habitava um sábio venerado conhecido como Druva. Sua reputação transcendia as fronteiras da aldeia, pois não só era um poço de sabedoria, mas também um guia mestre na arte de domar as tempestades emocionais. A jornada de Druva rumo ao domínio das emoções começou nos recantos da sua própria alma, quando ainda era apenas um jovem sonhador. Desde cedo, Druva era como uma esponja emocional, absorvendo as marés tumultuosas de seus próprios sentimentos. Crescendo na aldeia, testemunhou o estrago que a descontrolada selvageria das emoções podia causar nas vidas das pessoas. Amigos e familiares se viam engolidos por uma cacofonia de raiva, inveja e tristeza. Foi então que ele fez uma promessa a si mesmo, decifrar os segredos ocultos por trás do véu das emoções e erguer uma lanterna para guiar outros pelos labirintos do coração. Um dia, enquanto meditava sob a sombra de uma figueira imponente, Druva teve uma epifania. Observando o rio sereno que serpenteava perto de onde estava, viu nele um reflexo de sua própria busca. As emoções, como o rio, eram fluidas, transitórias, sempre em movimento. E assim, com essa revelação, ele deu os primeiros passos na trilha do autoconhecimento. Druva partiu em uma peregrinação em busca de sabedoria, rumo ao templo remoto onde residia um sábio de renome, Javi. Este mestre era famoso não apenas por sua erudição, mas também por sua profunda compreensão da psique humana e das emoções que a permeiam. Ao chegar ao templo de Javi, Druva encontrou o sábio imerso em meditação, sua aura irradiando uma paz que era palpável. Com humildade e determinação, Druva se aproximou de Javi e compartilhou sua ânsia por domar as emoções turbulentas que o atormentavam. Javi, acolhendo-o com afeto, tornou-se seu guia e mentor. Sob a tutela sábia de Javi, Druva mergulhou em um rigoroso treinamento, estudando antigas escrituras e praticando meditação com fervor. Aos poucos, Druva aprendeu a observar suas próprias emoções com olhos despidos de julgamento. Descobriu o poder da atenção plena, que o permitiu testemunhar as marés internas de suas paixões, sem ser arrastado por elas. E assim, com paciência e resiliência, ele começou a domar os furiosos vendavais do seu ser interior. Em um dia como tantos outros, Druva compartilhou com Javi suas batalhas para manter as emoções sob controle, especialmente nos momentos mais acalorados. Com um olhar sábio e compassivo, Javi transmitiu-lhe uma verdade profunda. Caro discípulo, a verdadeira maestria não reside apenas em observar as emoções, mas em compreender suas origens e canalizar sua energia. As emoções são como corcéis selvagens. Para dominá-las, primeiro você deve tornar-se aliado delas, não inimigo. Druva absorveu essas palavras como um aprendiz sedento diante da fonte do conhecimento. Ele percebeu que a jornada rumo ao domínio emocional exigia uma imersão nas profundezas de suas próprias emoções. Assim, com a coragem de um explorador intrépido, Druva embarcou em uma jornada interior, desbravando os labirintos de seus sentimentos. Explorando os gatilhos e padrões que regiam suas reações emocionais, Druva mergulhou nas águas turvas de sua alma. Através da contemplação e introspecção, ele desvendou a teia intricada de suas emoções, revelando as raízes profundas de seus sentimentos. E foi com o apoio caloroso de Ravi que Druva descobriu a importância da autocompaixão. A autocompaixão tornou-se o alicerce sobre o qual Druva construiu sua jornada de transformação. Ao tratar-se com a mesma gentileza e compreensão que oferecia aos outros, Druva dissipou as sombras da autocrítica e do julgamento severo. Com o tempo, a autocompaixão tornou-se uma bússola confiável em sua jornada emocional. Mas Druva não parou por aí. Ele aprendeu a arte de transmutar emoções negativas em forças positivas. Ao invés de permitir que a raiva o consumisse em conflitos vãos, Druva canalizou sua energia para promover mudanças significativas. A tristeza, em vez de o paralisar, tornou-se uma fonte de empatia e compaixão, impulsionando-o a estender a mão para os que sofriam. A palavra da transformação de Druva espalhou-se como um incêndio na aldeia, atraindo pessoas de todas as esferas da vida. Elas buscavam seu guia sábio, sobrecarregadas por um turbilhão de emoções. Com serenidade inabalável e sabedoria profunda, Druva tornou-se o farol que guiava os navegantes perdidos pelos mares tempestuosos de suas emoções. Um dia, uma jovem chamada Maya aproximou-se de Druva com o coração pesado de ansiedade. Ela lutava contra ataques de pânico e medo, incapaz de encontrar paz em meio à tormenta emocional. Druva acolheu Maya com ternura, permitindo que ela derramasse suas angústias sem restrições. Ele ouviu com empatia, oferecendo um ombro amigo em meio à tempestade. — Como posso controlar minha ansiedade? — perguntou Maya, os olhos buscando respostas nos de Druva. Com um sorriso gentil, Druva respondeu. — Querida Maya, a ansiedade é uma visita passageira em nossa jornada. Ao acolhê-la com compaixão e aceitação, você descobrirá que a verdadeira paz reside na aceitação do momento presente, mesmo em meio à turbulência. Com o passar do tempo, Maya encontrou conforto nas palavras de Druva. Ela aprendeu a abraçar sua ansiedade como uma parte fugaz de sua jornada, confiando na impermanência de suas emoções. E assim, sob a orientação sábia de Druva, Maya encontrou o caminho de volta para a serenidade interior. À medida que os anos avançavam, o modesto eremitério de Druva tornou-se um oásis de paz em um mundo tumultuado. Viajantes de todas as terras buscavam sua sabedoria, ansiosos por aprender com seus ensinamentos e encontrar o equilíbrio emocional que tanto ansiavam. E assim, a jornada de Druva rumo ao domínio das emoções continuou, iluminando os corações daqueles que buscavam a luz em meio à escuridão. Um dia, os passos determinados de um homem chamado Arjun ecoaram no eremitério, trazendo consigo o peso de uma jornada marcada pela raiva descontrolada. Arjun, movido pela reputação de Druva como um mestre na arte de domar as emoções, viajara uma longa distância em busca de orientação. Seu coração estava em tumulto, mergulhado em conflitos que se estendiam tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Druva recebeu Arjun com um sorriso caloroso, convidando-o a se assentar diante dele. O rosto de Arjun estava sombreado por uma tempestade de frustração e ressentimento, ansiando por uma trégua na batalha interna que o consumia. Assim começou a jornada de transformação de Arjun, guiada pelas palavras sábias e pela compaixão de Druva. Com paciência e sabedoria, Druva compartilhou com Arjun os segredos por trás do domínio emocional. Ele explicou que a raiva, como todas as emoções, é uma mensageira, carregando consigo insights preciosos sobre nossas necessidades mais profundas e nossos limites. A chave, Druva ensinou, estava em ouvir a voz da raiva e compreender sua origem, transformando-a de uma força destrutiva em uma aliada para o crescimento pessoal. Druva instruiu Arjun na prática da atenção plena, mostrando-lhe como cultivar um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço de serenidade, Arjun descobriu a liberdade de escolher uma resposta equilibrada e construtiva, em vez de ser arrastado pela correnteza turbulenta de suas emoções. À medida que os dias se transformavam em semanas, Arjun mergulhava profundamente nos ensinamentos de Druva, praticando diligentemente cada lição. Ele aprendeu a reconhecer os sinais sutis que precediam a explosão da raiva, capacitando-se a dar um passo atrás, antes que a tempestade o engolisse. Com o tempo, Arjun viu sua raiva se transformar de um fogo devorador em uma chama serena de determinação e compaixão. Uma noite serena, enquanto as estrelas pontilhavam o céu escuro e a fogueira crepitava suavemente, Arjun encontrou coragem para expressar sua gratidão à Druva. — Mestre — sussurrou Arjun — você me mostrou o caminho para domar minha raiva e encontrar paz dentro de mim. Sou eternamente grato por sua orientação. Druva sorriu com humildade e respondeu. — Arjun — a verdadeira mestria reside dentro de você. Fui apenas um guia ao longo do caminho. A jornada para dominar nossas emoções é uma busca contínua, exigindo coragem, perseverança e compaixão consigo mesmo. Arjun sentiu um profundo entendimento florescer em seu coração naquela noite. Ele percebeu que a jornada para o domínio emocional era uma viagem de autodescoberta, uma jornada de toda a vida. Com cada desafio superado, cada lição aprendida, Arjun encontrou uma nova camada de força e serenidade dentro de si mesmo. Conforme os anos passavam, o Eremitério de Druva continuava a ser um santuário de cura e transformação para todos os que buscavam o equilíbrio emocional. As histórias de transformação que ecoavam por entre suas paredes de pedra eram testemunho do poder transformador de entender e controlar nossas próprias emoções. A vida de Druva tornou-se um testemunho vivo do poder da compaixão e da sabedoria na jornada para o domínio emocional. Seus ensinamentos ecoavam além das fronteiras do Eremitério, inspirando todos aqueles que ansiavam por encontrar paz e serenidade em meio ao caos da vida. Que sua história continue a nos lembrar que, mesmo diante das tempestades emocionais mais ferozes, podemos encontrar calma e equilíbrio ancorados na profundidade de nossos próprios corações.